Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portal Central. A quem fala com vocês é o Lion, e hoje eu tô aqui com o Mr. White, e agora a gente vai falar pra vocês dos lançamentos desse mês de setembro, e quais são os maiores destaques do mês, não é mesmo Mr. White? É isso aí galera, vamos lá que tem jogo bom, tem jogo bom mesmo esse mês que eu tô super ansioso. Olha só, a gente já começa no dia 4 de setembro, a gente vai ter Dragon Quest XI, Echoes of an Elusive Age. Então é o décimo primeiro jogo dessa franquia, vai estar sendo publicado pela Square Enix, e ele vai trazendo a jogabilidade dos jogos anteriores da série, na qual vai ter que explorar mundo, vai ter que lutar contra monstro, e agora vai estar chegando em outras plataformas, então vale a pena dar uma conferida. Depois a gente vai ter o lançamento no dia 6 de setembro de Broforce pro Nintendo Switch, a galera já conhece o Broforce, aquele game de tiro indie que tem pro PC faz tempo, e agora tá chegando no Nintendo Switch, tenho certeza que a galera da Nintendo vai adorar se divertir com esse game indie muito legal pra jogar com os amigos. E é claro, dia 7 de setembro, é aí que a gente começa a falar, né? Não é White? A gente começa a falar dos cachorros grandes. A gente tem Spider-Man chegando finalmente pro Playstation 4, game hypadaço, e vai estar lançando agora, cara, dia 7 de setembro. Tem bastante coisa pra esperar esse game, né, cara? Eu tenho inveja de quem tem Playstation nesse momento, porque a gente não tem um aqui pra jogar esses jogos, a gente acabou perdendo o God of War também, né? Mas o Spider-Man, como muitos jogos aí, principalmente também o Batman Arkham, né? É um baita jogo de super-herói, né? Vai ser um baita jogo. Eu espero muito desse jogo. Aliás, a gente vai ter a análise do Spider-Man aqui no canal, porque um amigo nosso, da Game for Fun, né? O Lucas, ele vai jogar o game e vai mandar a análise pra gente, então a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? Então fiquem ligados. Exato. Então vai ter a análise do Spider-Man, cara, jogaço. Se você tem um PS4, você não pode perder essa oportunidade. Parece que vai ser um game incrível mesmo. E a gente vai conferir com vocês com o veredito aqui da central. Beleza? Então fiquem de olho, Spider-Man, dia 7 de setembro, chegando pro Playstation 4. Depois a gente tem o SNK Heronin chegando pro Playstation 4 e pro Nintendo Switch no dia 7 de setembro, tá? Ele que é um jogo de luta, né? Distribuído pela NES America. Vai estar chegando aí no PS4, no Switch. E ele vai se destacar por ter apenas, né? Personagens femininas da SNK, cara. Então vai ser, né? Aquele brawler, aquela luta louca só de garotas da SNK. Então vale a pena conferir se você curte, né? A franquia. A gente também vai ter Dakar 18, novo game de corrida, né? Inspirado justamente no Rally Dakar. Vai ter o Dakar 18 chegando pro Playstation 4, pro Xbox One e pro PC. Ele vai estar chegando no dia 11 de setembro. E já sabe, se você curte um game de Rally, curte um game de corrida e tá, né? Inspirado naquela coisa mais off-road, Dakar 18 também é uma boa pedida pra vocês. Depois disso a gente tem, né? Um dos grandes lançamentos, mega hypado também. Temos Shadow of the Tomb Raider chegando pra Playstation 4, Xbox One e PC no dia 14 de setembro. Cara, jogão, hein? Tá todo mundo esperando muita coisa da Larinha voltando, né? Às nossas plataformas. O Shadow of the Tomb Raider é o jogo que eu mais tô esperando esse mês. Vai ser eu que vou fazer a análise desse jogo, tá galera? Lembrando. Então, pelo que eu ouvi dos desenvolvedores, em entrevistas dele, né, Lion? Esse jogo, ele vai chegar exatamente aonde a Lara se torna a verdadeira Croft, sabe? Porque nos jogos, no primeiro jogo ela vem aprendendo bastante, mas ela erra muito ainda. No segundo ela já começa a caçar objetivos, né? Mas ainda ela não é aquela exploradora completa. E nesse jogo ela vai chegar no estado que ela tem que estar, sabe? Tipo, na Lara que a gente conhece do cinema, né? Então, esse jogo eu tô esperando muito dele mesmo. Muito mesmo. E, cara, pra quem curte uma boa história, né? Apesar de ser um pouco clichê, mas curte cenas cinematográficas, né? Que jogou muito, por exemplo, se você joga Uncharted, você gosta de Tomb Raider também. O jogo é bem interessante, vale a pena jogar. E espero vocês aqui no canal quando eu trazer os primeiros vídeos, né? E também, talvez, lives do jogo. E trago o veredito pra vocês, pra dizer se vale a pena mesmo comprar. Mas já adianta aqui que vale mesmo, porque o jogo é bom demais. Olha, também vale lembrar que o Shadow of the Tomb Raider, esse jogaço, também vai estar disponível na Game for Fun. Ela que é a loja parceira aqui da Central. E, cara, ela vai estar trazendo o melhor preço pro Shadow of the Tomb Raider. Vai estar a partir de R$146, cara, naquela versão delicinha. Então, dá uma checada, o link da Central, da Game for Fun, tá aqui na descrição desse vídeo. Clica lá pra conferir e já vai garantindo o seu Shadow of the Tomb Raider, porque, cara, vai ser um jogaço. Compra lá pela Game for Fun, utilizando o link da Central, que aí você vai estar ajudando o canal. E vai estar garantindo esse jogaço pelo menor preço possível. E o melhor, né, Lion? Que o jogo tá custando R$250. Comprando na Game for Fun, você vai economizar, tipo, sem conto, velho. Vale muito a pena. Vale muito a pena na Game for Fun. Depois disso, a gente tem The Guardians Between, chegando pra Playstation 4, PC e Nintendo Switch no dia 20 de setembro, beleza? Então, é um game aí que vai estar trazendo aventura, vai estar trazendo puzzles. Ele que é um game indie, cara, mas que parece ser muito, muito bonitinho, parece ser bem fofo mesmo. E vai ser, né, parece ser um jogo de... um game indie que vai estar trazendo aquele ar mais relaxante, né? Aquele ar mais... aproveitar a experiência do que os outros games que a gente tá tendo de indie no momento. Então, The Guardians Between, chegando dia 20 de setembro. Depois, a gente tem Little Dragons Café, chegando pro Playstation 4 e pro Nintendo Switch no dia 21 de setembro, tá certo? Ele que é o novo game dos criadores de Harvest Moon, tá certo? E, cara, ele vai estar trazendo aí uma proposta totalmente diferente, mas muito bonitinha e parece que vai ser bem divertido. Então, dá uma checada. Little Dragons Café chegando aí em breve. Temos Valkyria Chronicles 4, chegando no dia 25 de setembro. Já vai chegando aí o final do mês, a gente vai ter o Valkyria pro Playstation 4, pro Xbox One, pro Nintendo Switch e pro PC, tá certo? E ele aí que vai estar trazendo aquele RPG tático, né, que a gente já conhece, feito pela SEGA. Ele vai estar chegando em várias plataformas e ele vai estar continuando as histórias da franquinha. Então, vale a pena, se você já é fã, pra conferir aí no dia 25 de setembro, nova adição à série. E aí, dia 27 de setembro, cara, a gente tem mais um game muito hypado pela galera, que é o novo Life is Strange 2, né? A gente vai ter o primeiro episódio de Life is Strange 2, chegando no dia 27, pro Playstation 4, Xbox One e PC, cara. Como é que tá a hype pra esse game? Me fala. Particularmente, não tô muito hypado, porque eu não curto muito esses jogos mais parado, com muita história. Mas assim, você que curte, com certeza, vale muito a pena você jogar o Life is Strange. Se você curte, por exemplo, os jogos da Telltale, né, todos eles, né, é muita história. Life is Strange, vale muito a pena você até pegar o primeiro, o Before the Storm depois, né, e jogar agora o segundo. Vale muito a pena, cara. Então, com certeza, a galera tá curiosa, a gente quer ver como que vai sair esse primeiro episódio do Life is Strange 2. Então fica aí, anotar o dia 27 de setembro, Life is Strange 2. Olha, depois do Life is Strange, no dia 28 de setembro, um dia depois, a gente vai ter Metal Max Kino, chegando pro Playstation 4, tá certo? Esse que é um novo jogo de RPG, tá certo? Ele vai estar chegando e trazendo umas propostas bem diferentes, tá ligado? Bem anime mesmo. Então, cara, se for a sua praia, esses, né, games de anime com tanques, cara, aí eu acho que já tá na sua praia, mas na minha não tá. Depois, a gente tem dia 28 de setembro, no mesmo dia. Cara, dia 28 de setembro tá louco. É o dia, né, é o dia. É o dia. Tem Metal Max Kino e também tem Dragon Ball FighterZ chegando pro Switch, cara. Então a galera do Switch, a galera da Nintendo, vai poder aproveitar esse game de luta incrível, né, do universo do Dragon Ball. A galera tá todo mundo fã desse game. Esse jogo foi lindo demais. Muito lindo, cara. E tá ganhando esse porte aí pro Switch no dia 28. E, né, pra fechar com chave de ouro, a gente vai ter aí o FIFA 19, chegando no dia 28 de setembro. Pra fechar deliciosamente com chave de ouro pro PlayStation 4, pro Xbox One, pro Nintendo Switch e pro PC. Sim, FIFA, FIFA 18. Já ia falar FIFA 18. Tô pensando no ano passado ainda. Ano passado não, né, esse ano. Então, galera, o FIFA traz, né, aquele modo história que eles inovaram, né, do Alex Hunter. Vai ter a terceira parte agora. Então, se você tá acompanhando a história, vale muito a pena você continuar jogando, né. E FIFA é FIFA, né, cara. Todo ano eles melhoram o gráfico, os personagens, os jogadores parecem mais reais possíveis, né. Gráfico absurdo. E trazem novas mecânicas, né. E lembrando que eu também vou trazer o FIFA aqui pro canal, tá, galera. Então, trago análise pra vocês aqui comentando o que eu achei do jogo no lançamento. Lembrando que você também pode comprar o FIFA na Game for Fun pelo preço de 142 reais, tá. Bem barato. Vale muito a pena você dar uma olhada e comprar com o nosso link da descrição. Faça... Se for comprar, né, ajuda a gente e compra com o nosso link. Já ajuda, né. Dá aquela ajuda na central e vai na Game for Fun. Porque lá você vai adquirir o game e vai ter o melhor preço, né. Então, já sabe, galera. Esses são os destaques, tá, do mês. Esses são todos os lançamentos do mês de setembro. A gente aí já deu os nossos destaques pra vocês. E vocês já sabem o que fazer. É só acessar o link na descrição pra comprar os seus games com o melhor preço do mercado. Beleza? Enfim, meu povo. Esses foram os destaques do mês. Quero saber o que vocês gostaram. Quais foram os melhores games do mês pra você. Deixem aí nos comentários pra gente debater. Beleza? Galera, não se esqueça também que pra mais novidades do mundo dos games, é só se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações pra não perder uploads. E checar o nosso site, o Portal Central. O link também tá na descrição. Tá certo? Enfim, galera, aqui foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.